Boa tarde, meu nome é Débora Mazala, eu vim do Rio de Janeiro. Meu primeiro contato com a Alice Lima foi aqui, mas minha mãe já tinha contato com ele antes, em 2014, depois que ela operou o coração. E isso ajudou muito ela, depois, pós-operatório. E eu vi a evolução dela lá. E aqui a minha evolução também foi bem bacana. Meu antigo eu agora já está indo embora para me ajudar e me emagrecer e melhorar a minha vida.